Fala, pessoa querida! E aí, rapaz? Eu tô na área pra mais uma introdução de exercícios e hoje o tema é termodinâmica. Esse tema não é tão visado assim por vestibulares em geral, mas tem alguns que amam esse tema e cobram bastante. Como é o caso de Ita e Imi, só pra citar dois exemplos aí. Beleza? Então bora aí trabalhar um pouco a revisão de conceitos de termodinâmica. Hoje falando um pouco de entropia, beleza? Porém, antes de ir pra questão em si, revisar esse conceito bonito que é a entropia, seu like, please, curta esse vídeo aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, seja bem-vindo ao clube, ok? E também me siga no Instagram e no Facebook, que lá tem resumos e dicas diárias pra você conferir lá, beleza? E geralmente as dicas têm a ver com a questão do dia aqui no YouTube, até te fazer essa relação. Então vai lá que hoje vai ter uma dica sobre termodinâmica, beleza? Então agora você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, tá me seguindo no Instagram e no Facebook, bora pra questão? E então partiu responder essa questão do Imi sobre termodinâmica. Bora lá! Galera, essa questão do Imi cobra o conceito de entropia. Como esse conceito, nem todo mundo está familiarizado com ele, vamos dar uma pequena aulinha aqui, uma pequena revisão sobre ele, beleza? O que é entropia, como a gente analisa, enfim, bora lá! Entropia, que tem como símbolo o S, entende-se de maneira bem leiga como sendo o grau de desordem de um sistema. Por que de maneira bem leiga? Porque o conceito de entropia em si é um pouco mais complicado pra explicar. Mas vamos deixar aqui no superficial que já é o suficiente pra gente responder essa questão, beleza? Então, de maneira leiga, entropia é o grau de desordem de um sistema, ou o grau de agitação de um sistema. Pra gente entender melhor esse conceito, eu trouxe aqui dois sistemas qualquer, beleza? Sistema A e sistema B. É visível que, obviamente, o sistema A tem maior agitação das moléculas. As moléculas estão mais rápidas, né? Então, dá pra gente dizer que a entropia do sistema A é maior do que a entropia do sistema B. Então, comparando as duas entropias, né? Do sistema A e do sistema B. Pelo fato da desordem no sistema A, da bagunça da agitação das moléculas no sistema A ser maior, a entropia desse sistema também vai ser maior, beleza? E aí, vamos começar a pensar um pouquinho. Se, quanto maior a agitação das moléculas, maior vai ser a entropia do sistema, dá pra gente afirmar que a entropia de um sistema gasoso vai ser maior do que o sistema líquido e maior do que o sistema sólido. Não faz sentido, não faz sentido? Porque, vamos lá, no sólido as moléculas estão mais juntinhas uma da outra. Existe menos movimento, né? Menos liberdade de movimentação das moléculas no sólido. No líquido, há um pouco mais de movimentação, né? Em relação ao sólido, porém, nada comparado ao estado gasoso. Então, quanto mais a gente vai passando de sólido para líquido, líquido para gasoso, maior também vai ser o grau de entropia do sistema como um todo, beleza? Outra coisa importante sobre a entropia é que, pegando sistemas semelhantes, né? Quanto maior for o número de moléculas, o número de matéria no sistema, maior vai ser a entropia dele, beleza? Por que disso? Porque, vamos lá, se nós temos uns sistemas semelhantes, ok? Em um sistema nós temos 3 mols, no outro 1 mol, no que tem 3 mols, tem mais moléculas, mais possibilidade de movimento, né? Mais a literalidade, e maior vai ser a agitação, então, maior vai ser a entropia também, beleza? Então, em sistemas semelhantes, dá para a gente dizer que a entropia é proporcional ao número de mols, beleza? Vai ressaltar que em sistemas semelhantes, não vale eu pegar um sistema sólido, com 3 mols, e um sistema gasoso, com 1 mol. Mesmo com 1 mol, o sistema gasoso tem mais entropia do que o sistema sólido, então, né? Em sistemas semelhantes, vale a ressalva. E aí, agora, bora olhar um pouquinho para as nossas reações, né? Reação 1 e a reação 2. Reparem que, é... Nas duas reações, nós temos os mesmos reagentes, 1 mol de H2 e 0,5 mol de O2, somando aí um total de 1,5 mol de moléculas, beleza? Já no produto, nós temos ali, nos dois casos, né? Somando 1 mol de produto, certo? De molécula. Então, quer dizer que, do reagente para o produto, diminuiu o número de mols, certo? Se diminuiu o número de mols, isso implica dizer também que vai diminuir a entropia do sistema. Lembra que a entropia, ela é proporcional ao número de mols. Então, reduzindo o número de mols, vai reduzir também a entropia. Ou seja, entre a B e entre a D, já cai fora, ok? Porque fala de acréscimo de entropia. E, nesse caso, a gente vê um decréscimo, beleza? Agora, repara aí que, na reação 1, formou água líquida. E, na reação 2, água gasosa, ok? Como a gente parte dos mesmos reagentes, né? H2 e O2, ambos em estados gasosos, né? Tanto na reação 1 quanto na reação 2, dá para a gente afirmar com tranquilidade que a entropia não vai ser igual em 1 e em E2, certo? Então, a variação de entropia, ela não é igual em ambas as reações, como afirma a letra E. Então, tchau, beleza? Ficamos entre a letra A e a letra C. E aí, gente? Fiz comigo. Nós temos os mesmos reagentes, certo? No mesmo estado físico, né? Gasoso. Então, 1 mol de H2, 0,5 mol de O2, ambos gasosos, na reação 1 e na reação 2. Só que na reação 1, você forma água líquida. Na reação 2, você forma água gasosa. Então, pense comigo. Você está com 1,5 mol de gás gerando 1 mol de líquido. A variação de entropia é alta, ok? Porque você tem a redução de mols, além de mudar para o estado líquido, que tem menor entropia do que o estado gasoso. Agora, na reação 2, você tem 1,5 mol de gás formando 1 mol também de gás. Existe uma redução de entropia? Existe. Porque você tem 1,5 mol no reagente e 1 mol no produto. Porém, é um mol gasoso. Em relação à reação 1, a variação de entropia da reação 2 é menor. Então, o decrespo da entropia é menor na reação 2 do que na reação 1. A resposta certa, nesse caso, é a letra C, ok? Então, está aí. Essa foi a questão resolvida e comentada do Imi, que abordou o tema de termodinâmica. Questãozinha bonita, assunto muito bonito de se ver, de se revisar. Mas, assim, agora fica a pergunta, né? Você aí, está com alguma dúvida, questionamento, desespero, angústia, sofrimento, dando âmago do ser? Gente, comente aqui embaixo, comente aqui embaixo sua dúvida de química. Vai ser um prazer ajudar você nessa, de verdade. E também me siga no Instagram, no Facebook, está aqui os contatos todos, que lá tem dicas e resumos diários para você. Sempre tentando conversar um pouquinho com a questão do dia aqui no YouTube. Beleza? Então, é isso. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, se você não for inscrito, e compartilha a palavra para Deus e o mundo. E agora, você pode clicar aqui para assistir o vídeo que eu lancei por último, né? Ou então, clicar aqui para assistir a playlist de questões do Imi que a gente já resolveu juntos neste canal, ok? Então, descendo o seu caminho e siga revisando a química junto com o Vitão. É isso. Eu vejo você na próxima. Um abraço e, ó, fui!